Olá, você sabe o que é cuidado paliativo? É isso que nós vamos ver agora no programa Minutos QualiVida. Para falar sobre cuidado paliativo, nós convidamos a médica Maria Goretti Maciel, que é diretora do Serviço de Cuidados Paliativos lá do Hospital do Servidor Público do Estado. Obrigado, doutora, por estar aqui com a gente. Olá, Newton. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre isso. O que é cuidado paliativo? O cuidado paliativo é uma abordagem, é uma forma de lidar com pessoas que tenham alguma doença que se constitua numa ameaça à vida. Essa abordagem pode iniciar e deve ser iniciada o mais precocemente possível. É uma especialidade médica o cuidado paliativo? No mundo é. No Brasil é reconhecida como área de atuação, já. Mas envolve não somente o trabalho do médico, mas o trabalho de toda uma equipe multidisciplinar. Porque o meu foco e o meu objetivo é melhorar a qualidade de vida, não somente do doente, mas da família, das pessoas que estão em torno. Mas vocês trabalham mais numa fase final da vida do paciente, né? Como dizer assim, acompanhar os últimos momentos do paciente, é isso? Não, não necessariamente. A gente vai até o final, a gente caminha até o final. Mas uma coisa do cuidado paliativo, e que é muito importante que as pessoas saibam, é que ele deve ser iniciado o mais precocemente possível. Na verdade, deve acompanhar todo o curso da doença. Porque é uma abordagem que, na verdade, só traz benefício. A palavra paliativo, e se escreve sempre com i, é importante, ela vem de palium, significa manto, é uma palavra latina, significa manto. Acho que no sentido médico é todo o tratamento, é tudo o que envolve uma proteção ao doente. Na verdade, o meu grande objetivo é proteger a pessoa, não somente da doença e da morte, como se faz atualmente em qualquer área da saúde, mas proteger do sofrimento, que envolve estar doente, que envolve ter a possibilidade da morte, e até o final da vida mesmo. E como que é isso com a família? Como que é a sua relação do médico doente e a família nesse momento? Porque, às vezes, eu posso estar em uma situação que eu não sou doente, mas que eu tenho alguém na minha família que está nessa condição. Como que vocês abordam isso? Na verdade, a gente sempre fala que para cada pessoa doente, existem outras quatro ou cinco, no mínimo, que seja o seu núcleo familiar, que sofrem, e às vezes sofrem muito mais que o doente. Sofrem com a possibilidade da perda da pessoa querida, a família toda sofre socialmente por causa da mudança de papéis lá dentro, que sofre emocionalmente, e até sofre fisicamente e socialmente pela questão do cuidado mesmo, do cuidado que precisa ser dispensado àquela pessoa. Então, quando a gente fala em cuidado paliativo, a gente sempre fala no trabalho de equipe. Então, a relação se dá entre equipe, paciente e família. E a equipe também precisa estar muito bem preparada para lidar com isso. Então, a gente enxerga o doente como uma pessoa. A gente enxerga para além da doença. O que me incomoda, o que me interessa no cuidado é a pessoa que está doente. A sua história, a sua biografia, os seus valores, a forma como enfrenta a doença, a forma como enfrenta a possibilidade de morrer, isso é muito importante, e a forma como enfrenta o seu tratamento. E da família, o quanto que essa família consegue acompanhar e consegue apoiar o doente. E muitas vezes a família precisa de mais apoio do que o próprio doente. E numa parte, assim, prática, vamos dizer, vou dizer de uma maneira rasa, a gente complementa, mas é não deixar o paciente sofrer. Nisso entram drogas, entram medicamentos? Como que é essa visão? Bom, a abordagem é sempre muito ampla. A ideia é que todo adoecimento, todo sintoma que a doença lhe traz, ele tem um aspecto multidimensional. Então, eu enxergo um sintoma do ponto de vista físico, e aí eu posso tratar e abordar com medicamentos. Por exemplo, uma dor eu uso analgésicos, eu uso analgésicos potentes às vezes, com muita segurança, com muita propriedade em fazê-lo. Mas também existe a abordagem emocional. Não existe o sofrimento emocional, quando você está doente, quando você tem uma dor, por exemplo. O que às vezes é esquecido, né? A gente só pensa na parte da dor física e esquece do sofrimento emocional, né, doutora? Esquece do sofrimento social, as limitações que a doença e aquele sintoma lhe traz é um sofrimento espiritual. Mas do ponto de vista existencial, eu acredito. Quer dizer, que sentido tem na minha vida, agora que eu me aposentei, que eu posso viver e ser feliz, adoecer tão gravemente? E usar o tempo da minha vida com um tratamento, que eu nem sei se vai me curar ou não. Isso traz muitas questões para as pessoas, isso precisa ser visto e abordado e precocemente. E é uma questão muito profunda, né, porque você está lidando com a vida e com a morte, assim, né? Sim, sim. É muito complexo. Na verdade, eu acho que uma equipe que trabalha com cuidado paliativo, ela tem que ser muito bem preparada. É muito complexo. E lá no Hospital do Servidor do Estado, nós temos uma enfermaria de cuidados paliativos. Como que funciona o momento do paciente ser internado? Na verdade, o servidor tem algo mais amplo, tem um serviço de cuidados paliativos, uma unidade. E todo o trabalho nosso começa num ambulatório. Consultas ambulatoriais, como em qualquer área. E muitas vezes os pacientes vêm precocemente, os pacientes com câncer, por exemplo, estão fazendo ainda quimioterapia, radioterapia, estão no tratamento, mas têm algum sintoma, alguma necessidade. Então eles vêm, a gente acompanha, acompanha no curso da doença. A gente percebe aquele momento que o doente começa a declinar, né? Ele começa a apresentar um declínio funcional e que me indica, me acende uma luz amarela, dizendo, olha, tem uma gravidade, tem uma doença que eu não controlo. Na hora que esse doente não consegue, por exemplo, vir mais a consulta, eu faço atendimento domiciliar, eu passo a atender essa pessoa em casa, uma pessoa que tem dificuldade de se locomover, que vir à consulta seja muito desgastante. A nossa equipe se desloca e atende em casa. E a enfermaria se reserva àquelas situações, ou no curso, em qualquer momento, no curso da doença. Que a pessoa tenha uma necessidade, tenha uma crise de necessidade, a gente chama. Ou tem uma infecção, uma exacerbação de sintoma, precisa ser internado para avaliar. Normalmente as internações são curtas. E também a gente interna as pessoas que estão no final da vida, na fase final, nos últimos dias de vida, e que precisa de uma assistência, de um cuidado intensivo. Não de uma terapia intensiva, mas de um cuidado intensivo. E que fique difícil, se torne difícil fazer isso na sua casa. Além disso, a gente ainda faz interconsultas em todo o hospital, em todas as áreas do hospital. A gente se prontifica a ajudar os colegas de todas as áreas a lidar com os doentes, que eles estejam acompanhando e que precisem, ou controlar um sintoma, ou que estejam mesmo no final da vida também. Porque, em geral, acho que as famílias, as pessoas falam um pouco sobre isso, né? Sobre o final da vida, assim, né? Geralmente evita falar, dá um medo, sei lá, às vezes, é isso, né? Sim, sim. É verdade. A gente não foi treinado, né, para conversar sobre morte. E nenhuma área profissional foi treinada a lidar com isso. Com pessoas que podem morrer, todas as pessoas podem morrer, todas as pessoas que estão sendo acompanhadas no hospital têm uma ameaça à vida, né? E aí o cuidado paliativo é muito amplo mesmo. Às vezes mais intensamente, às vezes menos. Por exemplo, uma pessoa que se tornou vulnerável porque teve um dano neurológico. Está acamado, está dependente. É um vulnerável. Precisa de um cuidado especial e a família também. E às vezes esse cuidado perdura por anos. E isso desgasta muito o cuidado paliativo. E isso o cuidado paliativo também entra? Também, também. É essencial nesses casos também. Acho que o conceito tem uma coisa que eu acho muito bonita. Tem uma palavra que foi usada antes de a gente chamar do cuidado paliativo, de cuidado paliativo e associar essa proteção. Era chamado de cuidado hóspice. Hóspice era uma alusão a abrigos que existiam na Europa, antigamente, na Idade Média, para brigar, para cuidar de peregrinos. E às vezes pessoas doentes. E depois foi se especializando em pessoas doentes e doenças incuráveis. Então se chamava cuidado hóspice. Mas também é uma palavra latina que vem de hospício, que significa hospitalidade. O conceito traz, a filosofia do cuidado paliativo traz um conceito que é muito profundo, que é o da hospitalidade incondicional. E aí a frase que mais significativa, quando a gente faz cuidado paliativo e a gente tem que incorporar isso, é eu sou o abrigo do outro. Então quando eu monto um serviço no qual eu atendo o paciente, desde muito bem no ambulatório, mas se ele precisa eu vou na casa, eu dou assistência farmacêutica a esse doente, eu faço um atendimento remoto, eu me coloco à disposição no telefone e a equipe para atender uma necessidade, tirar uma dúvida e às vezes até resolver um problema. A ver esse doente quando ele chega no pronto-socorro, a gente pede, avisa para a gente se você vier. Facilitar uma internação, acompanhar durante todo o curso da doença e depois da morte e até um período de luto familiar, eu estou sendo a hospitalidade desse doente. Que é isso que deveria ser todo hospital, deveria ser assim, né? O hospital também vem da mesma palavra hospício, né? Na verdade, às vezes a gente é tão pouco hospitaleiro. Hospitaleiro, né? Na questão da saúde, né? Na questão da saúde, às vezes a gente é tão arisco com o doente, parece que as pessoas vêm para perturbar a nossa ordem, mas na verdade a gente deve recebê-las e apoiê-las muito bem. Em todas as áreas, né? Mas o cuidado paliativo tem isso como filosofia, tem isso de forma muito forte. Então eu tenho que estar presente em todas as horas. Ah, então obrigado, doutora. Acho que o objetivo hoje era esclarecer um pouquinho o que são os cuidados paliativos e como ele aborda. Muito obrigado pela tua presença. Muito obrigada também, achei ótimo poder falar sobre isso. E obrigado a você que esteve aqui com a gente no Minutos Quale Vida. Tchau, tchau. Tchau.